Mesmo que eu tivesse poder Eu não conseguia me mexer Agora o único que dá muito a fazer Mas eu achei O Homem-Aranha morreu Foi a arte mais difícil que me mudava as aluguelas Nunca pensei que conseguia fazer nada disso Mas consegui, eu te ajudo Nunca mais eu vou sentir Que eu pego tudo de perto pra sentir O velho comigo da vizinhança Se der problema eu tô chamando Agora eu sou o novo Homem-Aranha Homem-Aranha Homem-Aranha